Custando R$ 29.000, nova Speed 400 está a caminho do Brasil. É, americano, pelo menos é o que diz o site brasileiro WebMotors, em uma reportagem assinada pelo meu amigo Roberto Dutra, que fala sobre a possibilidade de chegada dessas motos aqui no Brasil e compara o preço com preços que já foram divulgados em países como, por exemplo, a Índia, os Estados Unidos e também o preço para o continente europeu. Vamos falar um pouquinho dessa moto porque, aparentemente, pelo menos se tudo se confirmar, ela chegará primeiro até mesmo do que a Super Meteor 650 e também antes da nova Kawasaki Eliminator 450, motos que têm previsão de chegada aqui no Brasil no ano de 2024, inclusive a Triumph Speed e Scrum 400 cilindrados. Vamos falar um pouquinho sobre isso, quero mostrar uns dados para vocês aqui, mas antes, americano, vou pedir para você a sua inscrição, o seu comentário, o seu like, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição que dizem para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então é o seguinte, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais e ajuda a gente a se manter relevantes aqui dentro do YouTube. Beleza, americano? Está entrando o QR Code na tela, cara? Se você quiser ajudar o canal Moto Diário a se manter aqui na plataforma, participa do sorteio dessas duas motos aqui no canal, a Speed, Speed, peguei longe, né? A Scrum 411, a Malboromé, moto que eu fiz a perna brasileira da moto de expedição sozinha nos Estados Unidos, e também uma Classic 350, zero quilômetro. Além de participar do sorteio das motos de bônus, você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, que é para pessoas que estão apoiando o canal via sorteio dessas duas motos, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, reportagem aqui na tela, está a data do dia 10 do 10, Mas o Roberto Dutra escreveu o seguinte, Triumph Speed e Scrambler 400X, preços no Brasil. E aí, achei interessante porque ele começa fazendo um comparativo com o preço dessas motos no exterior, né? Por exemplo, lá na Índia, onde ela custa mais barato, ela está na casa aí das 23.300 rupias a Speed 400, que dá um torno aí de 14.462 reais, e a Scrambler 400 está na casa aí das 32.000 rupias indianas, na casa dos 19.863 reais. Na Europa, as motos custam 27.242 reais e 30.515 reais, respectivamente, Speed e Scrambler. E lá nos Estados Unidos, o preço foi revelado alguns dias atrás, inclusive eu trouxe aqui no canal um vídeo, né? Fazendo esse comparativo, e eu quero mostrar para vocês que nós chegamos num preço muito próximo, né? Inclusive a mídia está falando nesse preço aí. Nos Estados Unidos, 4.000, desculpa, já vou converter do dólar para real, tá? 23.242 reais, e a Scrambler, essa é a Speed, tá? E a Scrambler, 28.930 reais. Notem que essas motos, elas tiveram os preços revelados, e obviamente aqui no Brasil a Triumph custa mais caro do que as motos lá na Índia, mas é interessante salientar que motos de outros modelos da Triumph, aqui no Brasil, custam mais barato do que o mesmo modelo, né? O modelo equivalente lá nos Estados Unidos, né? E foi basicamente isso que o Roberto Dutra trouxe aqui na reportagem dele, né? Ele traz aí o preço dessas motocas, ele trabalha com percentuais, né? Mostrando que as motos, elas têm percentuais diferentes, e no final, obviamente não vou entrar em todos os cálculos que ele fez aqui, até mesmo para o vídeo não ficar muito longo, ele chega aqui no Brasil, né? Colocando todos os percentuais, impostos, taxas e afins, que é exatamente o que nós fazemos quando nós fazemos as nossas regras de 3 aqui no canal, que são criticadas por outros canais no YouTube, mas que não fazem a mesma coisa que a gente faz, né? Não tem coragem de fazer, mas a gente faz. Mas vamos lá. Ele chegou a um preço aqui, obviamente um preço sugerido, né? Baseado nos cálculos que ele fez, eu vou deixar o link da reportagem aqui na descrição do vídeo, se você quiser, né? E puder, mas principalmente se você quiser ler a reportagem na íntegra, eu acho que é sempre válido a gente ler as reportagens que são utilizadas para gerar informações para os vídeos aqui do canal. Então ele chega num preço aí de, para Speed 400, de R$ 29.000,00 e para Scrambler 400, em torno de R$ 33.000,00. Obviamente não é uma informação oficial, né, Americano? É uma informação trazida aí pela revista, que não é um posicionamento oficial da marca, mas faz muito sentido. Então, Americano, se nós olharmos para o vídeo que eu fiz, talvez uma semana, uma semana e meia atrás, nós chegamos a preços também aproximados para essas duas motos aí, comparando com motos que nós temos lá fora do Brasil, nos Estados Unidos, né? Que ficaria na faixa dos R$ 25.000,00, quase R$ 26.000,00 para a Speed 400 e R$ 28.000,00 para a Scrambler 400. Esses preços, eles fazem sentido? Olha, na minha concepção, eles fazem muito sentido, porque eles são exatamente, eles refletem exatamente essa diferença que nós temos com outros modelos da mesma marca praticados em outros países, né? Então não faz muito sentido nós pensarmos que alterar um preço maior que não seja exatamente baseado nessa proporção de diferença de preços com relação a outros países. Mas a questão maior aqui, Americano, é que essas motos estão ao caminho do Brasil, né? Inclusive, já aparecem lá no site da Triumph, né? Você pode ver lá que está escrito como não disponível, mas que com lançamento em breve, inclusive aparecendo na primeira página, e provavelmente elas chegam ainda no primeiro semestre de 2024 e vão certamente competir no mercado nacional, ainda mais se tiverem preços que forem realmente melhores que os preços das famigeradas Super Meteor 650 e Kawasaki Eliminator 450. Beleza, Americano? Chegou até aqui? Deixa um like no vídeo, participa do sorteio das duas motos aqui no canal e ajuda a gente a se manter nesta famigerada plataforma do YouTube, beleza? Excelente semana para todo mundo e daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque, você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista e agora ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor, é isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano, entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.